Oi pai, eu queria muito estar contigo no dia de hoje, mas como eu estou um pouquinho longe, então aí vai uma mensagem com todo amor e carinho. Pai, esse homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes e também com seus limites, este homem com o olhar de menino, sempre pronto e atento, este mestre contador de histórias, traz em meu coração tantas memórias, espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confiança. Este homem alegre e brincalhão, mas também às vezes silencioso, pensativo, homem de fé e grande luta, sensível e generoso. Um abraço aconchegante a me acolher, meu pai com quem aprendo a viver, pai, paizinho, paizão, meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo, infinito é o teu coração. Obrigado, pai, por orientar o meu caminho, como sempre orientou, esse caminho feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos, como esse que eu estou vivendo aqui, construindo a minha história. Um feliz dia dos pais e obrigada por existir na minha vida, obrigada por ser o meu pai. Um beijo, eu te amo muito, muito. Um beijo, eu te amo muito. Um beijo, eu te amo muito. Obrigado.